O paciente quer credibilidade. Como que você vai desenvolver credibilidade? Estudando, sendo uma pessoa boa, sendo honesto, né? Quando eu falo a verdade, olha, eu não sei o que é aquilo, mas eu vou pesquisar pra saber. Você desenvolve a credibilidade. Agilidade. Você tem que ser uma pessoa ágil, né? Não é aquela pessoa que faz o exame, vai tomar um cafezinho, para no corredor pra conversar sobre a festa que vai acontecer, vai lá na cantina, compra um bolo, e depois você vai ver o exame. Não é isso. Isso não é agilidade. Agilidade é você fazer o que é preciso ser feito da melhor forma possível e mais rápida possível. Tá bom? Então tem que ter agilidade. Tem que ter conveniência. Você tem que ser uma pessoa que tira obstáculos da frente, né? Sem custos extras. A gente não pode inventar custos extras por causa, ah, vou te mandar um laudo, vou te cobrar mais tanto. Não. Tem que ser num contrato. Tem que ser coisa clara, limpa. Tem que ser natural. Tem que ser natural. queitetura é uma pessoa que vê ser adequada. Tem que ser Mussanoah öppigと思ada. Tem que ser... Bem, que é ojem Family Soul de estar aqui. Tami o Echeveria se assistiu hoje. Tami shàsever.